As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos sobe no balcão e pula o vidro dos caixas. Enquanto isso, outro assaltante dá cobertura e vigia o local. Além das duas funcionárias e da dona que fica nos fundos, um cliente também está na lotérica. Repare que enquanto o homem escala o vidro, uma das vítimas esconde o celular no bolso. O comparsa joga uma bolsa e a funcionária esconde o aparelho no balcão. O assaltante exige que uma das vítimas recolha o dinheiro. É possível ouvir o choro de uma das mulheres. O criminoso tenta acalmá-la. Pode estar tranquilo, mas não vai fazer nada. A vítima ainda parece desesperada, mas o homem se mostra tranquilo e coloca mais dinheiro na bolsa. Em seguida, todos vão para os fundos. As imagens não mostram, mas ele faz com que a dona abra o cofre. Enquanto isso, o comparsa vigia a porta e o cliente. Pouco depois, o criminoso pede que a funcionária abra a porta para ele. A mulher obedece. O ladrão foge e a vítima é consolada pelas outras mulheres. No fim, a funcionária volta ao balcão e pega o celular para pedir ajuda. A ação durou cerca de dois minutos. O caso foi em Dona Eusébia, na zona da mata. Não há informações sobre o valor levado por eles. De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla chegou de moto ao local. Um dos criminosos estava armado. Após o roubo, os dois fugiram nessa moto, que foi encontrada pouco depois em uma estrada na zona rural. Uma testemunha viu que um carro branco ajudou na ação. Quando os policiais encontraram o dono do veículo, descobriram que ele morava a 30 metros da lotérica. Ele foi abordado em uma rodovia perto do município de Rodeiro. O rapaz, de 33 anos, contou aos policiais que apenas dirigiu o carro e fez o transporte dos assaltantes a pedido de dois irmãos que seriam traficantes. O pagamento dele foi feito em pedras de craque. Esses irmãos têm 26 e 30 anos. Eles seriam os mandantes do crime. Os dois foram presos em casa no município de Dona Eusébia. No local, um outro homem também foi preso. O suspeito de 46 anos também teria participação nesse crime. Já a dupla que invadiu a lotérica ainda não foi encontrada. Entre as passagens policiais dos suspeitos detidos estão homicídio, lesão corporal, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.